Fala galera, beleza? THBronx aqui jogando novamente Pokémon Remake E eu quero fazer um vídeo aqui de dicas gerais Por dois motivos Bom, o primeiro motivo é que às vezes chega alguém no canal que é novo E aí o cara tem uma dúvida e ele começou a jogar agora E às vezes é uma dúvida simples Como? Como colocar o Pokémon para me seguir? Ou então, às vezes a pessoa já é até experiente no jogo Já tem um level alto Mas esqueceu sobre como acessar alguma opção Então pode acontecer E às vezes fica complicado eu responder no comentário Porque está em chinês E eu não sei dizer Você vai precisar, por exemplo, para rebatalhar o NPC Clicar lá no ícone que parece um desenho de tal coisa, etc Fica um pouco complicado Então eu quero fazer esse vídeo aqui de dúvidas gerais Respondendo aí as principais perguntas que eu tenho visto Para que no futuro, se a pessoa chega e pergunta alguma coisa lá nos comentários Ah, como eu faço tal coisa? Eu posso responder Olha, você pode fazer assim, assim, assado Mas olha esse vídeo aqui de dicas gerais que lá está ensinando como fazer E aí eu vou usar esse vídeo como referência Porque muitas vezes a pessoa vai me perguntar alguma coisa no comentário E eu não vou saber lembrar em qual vídeo eu ensinei aquilo É complicado Então tendo esse vídeo aqui como referência fica mais fácil Então eu falo, olha, no vídeo de dicas gerais Tem lá a resposta, dá uma olhada lá por gentileza E beleza, fica muito mais fácil E no futuro, né, tendo aí, descobrindo outros recursos do jogo Ou outras dúvidas Eu faço, sei lá, dicas gerais Versão 2, alguma coisa assim Colocando as demais dúvidas Beleza? Então, bora começar Como trocar seu nick no jogo Para fazer a troca do nick Você vai clicar aqui no teu personagem em cima E aí nessa tela Você vai clicar no botão azul aqui E vai escolher um novo nome Mas, pelo que o pessoal falou no comentário, etc Você só pode fazer isso Depois que você comprar um item aqui no jogo Então você vai acessar aqui o carrinho de compras E aí lá no final da relação, da lista, né Vai ter aqui uma opção chamada Name Essa opção aqui, essa última Name, que custa 200 diamantes Então clica no botão azul Compra esse item E aí, então, na sequência Você vem aqui no teu personagem em cima Clica no botão azul E faz a alteração do nome E pra finalizar, clica no botão azul mais uma vez Eu não sei porquê Quando eu comecei a jogar Eu coloquei TH Bronx E aceitou numa boa, né Então pra quem não conseguiu Colocar um nome específico aí E acabou entrando em chinês, né Dá pra fazer dessa maneira Beleza? Aí agora a próxima questão Como fazer para o Pokémon te seguir? Bom, o jogo ele tem uma função bem legal, né Que ele permite que você coloque o Pokémon Pra te seguir pelo mapa, né Então, por enquanto aqui, ó Quem tá me seguindo é o Grimur E pra você fazer essa alteração Basta você clicar aqui na Pokébola E aqui tem a lista dos seus Pokémons, tá? É a lista dos Pokémons que você usa pra batalhar Você, então, vai selecionar o Pokémon que você quer Por exemplo, eu selecionei aqui o Polyreel E vou clicar nessa caixa aqui em cima, olha Marcada a caixa, basta fechar a tela E o Pokémon passará a te seguir o que você escolheu Então é só fazer deste modo Como aumentar o level do seu Pokémon Bom, você vai acessar aqui a Pokébola novamente E aqui tem os Pokémons relacionados para a batalha Existem duas maneiras de você aumentar o level do seu Pokémon A primeira é através dessa tela, tá? Então eu vou escolher aqui o Pokémon Vai ser o Grimur mesmo, que eu vou aumentar o level Você vai clicar aqui no botão azul, embaixo E você vai utilizar essas balas que você recebe nas quests Como prêmios e também nas roletas Para aumentar o level do teu Pokémon Então a primeira bala aqui da esquerda Ela aumenta um pouco apenas de experiência A do meio aumenta um tanto a mais E a última aqui, que eu não usei nenhuma Estou guardando para os Pokémons mais fortes Aumenta bem mais a experiência ali Então é só fazer isso, usar as balas aqui Até aumentar, ó Já passei para o level 19 Vou continuar aumentando aqui Level 20 Level 21 E level 22 é o meu nível Você não consegue aumentar, pelo que eu testei O level do seu Pokémon Para um nível superior ao teu, tá? Então olha, no nível 22 Ele não deixa mais aumentar o level do meu Pokémon Então é só fazer dessa maneira Este é o primeiro modo O segundo modo é o modo de treinamento do Pokémon Você... vou fechar aqui primeiro essa tela Você vai clicar aqui na casa Aqui no terceiro ícone E aqui você vai poder colocar seus Pokémons para treinar, tá? Até três Pokémons ao mesmo tempo Se estiver disponível apenas a primeira e a segunda linha É só clicar no botão azul da terceira linha Você vai gastar em alguns diamantes para liberá-la Eu vou colocar então um Pokémon aqui para treinar Deixa eu ver... vou colocar aqui a Merrip Então eu vou selecionar o Pokémon, ele já entrou ali E eu vou colocar também o meu Omanite Coloquei ele aqui embaixo Na sequência você vai apertar o botão azul E aí começou o treinamento Então eu vou apertar aqui para o Omanite também E começou o treinamento Pode ver ali, olha, a experiência... a XP, né? Ela está aumentando ali aos poucos, ó Então você deixa o teu Pokémon aqui o dia inteiro, por exemplo, né? E quando você retornar para essa tela Essa barra ali, por exemplo, o Grimmer, o primeiro Pokémon Essa barra ali de experiência amarela Ela estará toda cheia E significa que você já pode retirar o teu Pokémon Para retirar, é só apertar o primeiro botão azul ali E você vai remover o Pokémon E ele vai pegar a experiência que foi treinada nesse período Então eu vou apertar aqui o Grimmer Ele não pegou muita experiência, tá? Apertei o azul E ele continua no level 22 Porque a experiência adquirida foi pouca, tá? E o level 22 também já é o meu máximo Mas vocês vão perceber a diferença, por exemplo Deixando o Pokémon level menor O Omanite level 1 Quando eu retornar e a experiência ali A barra estiver completa, cheia Ele certamente vai avançar aí já para o nível 20 ou 21, acredito Então é bem bacana Você pode deixar aqui o teu Pokémon treinando Ao mesmo tempo em que você utiliza ele para batalhar Não quer mais treinar? Quer trocar de Pokémon? É só apertar o botão vermelho Como melhorar o status do seu Pokémon? Essa é uma dúvida também que é bastante recorrente, tá? Ou às vezes a pessoa não lembra como faz Vai clicar aqui na Pokébola E a princípio o jogo tem dois métodos para melhorar o status O primeiro, o mais utilizado, é aqui no quarto botão Onde você vai utilizar essas cartas aqui Então eu já tenho essas cartas aqui disponíveis Eu já posso melhorar o meu Grimmer Eu vou clicar aqui no botão azul embaixo E eu melhorei o status dele para verde mais um Eu não sei o que está escrito em chinês ali Mas eu vou dizer assim, verde mais um O segundo modo para fazer É aqui na última opção Onde você vai usar alguns itens e moedas Só que ele vai deixar ainda o status em verde mais um A diferença é que ele vai melhorar um pouquinho a mais ali Os stats do teu Pokémon Então a forma que eu uso basicamente É essa daqui das cartas É fazendo deste modo E muitas quests vão pedir isso, tá? Para você aumentar para verde Ou depois para verde mais um Para azul, para azul mais um Assim por diante Como pegar as cartas para melhorar os stats dos seus Pokémons Bom, eu já melhorei o meu Grimmer aqui para verde mais um Agora para eu melhorar para azul Eu preciso ainda de uma carta ali do Saint Shield Que eu não tenho Para pegá-la, você clica nela Aí você vai clicar aqui no mapa E você visualizará o NPC que você precisa batalhar Para ganhar essa carta As cartas vocês podem pegar também como prêmio de quests, tá? Mas caso não tenha Você então virar para essa tela aqui E usando o primeiro botão azul da esquerda Você vai batalhar com o NPC normalmente E aí você terá uma chance de ganhar a carta no final da batalha Usando o botão do meio Você já terá a chance de ganhar a carta Mas sem precisar batalhar o NPC Então ele pula a parte da batalha E só desconta ali na parte de cima os créditos A energia utilizada Então eu vou fazer esse teste Eu vou clicar aqui no botão azul do meio Só para tentar ganhar a carta direto Pulando a batalha Não ganhei Agora eu tenho duas opções Clicando no primeiro botão da esquerda Eu vou fechar essa tela E vou parar por aqui E clicando no botão azul aqui da direita Eu vou jogar mais uma vez Então eu vou tentar pegar a carta mais uma vez E vai descontar a energia ali em cima também Então apertando aqui o botão azul da direita Ainda não ganhei Mais uma vez E agora eu ganhei a carta Descontaram ali a energia em cima Mas ganhei a carta Tranquilo Só fechar aqui Voltar para a tela Então agora eu tenho a carta do Sentryl Eu poderia aumentar o status aqui do meu Grimmer Mais uma vez Então é assim que você faz para pegar as cartas Próxima questão aí é Como evoluir o seu Pokémon Para fazer a evolução do seu Pokémon Ainda aqui na tela dos Pokémons Clicando ali na Pokébola Você vai clicar aqui na opção de baixo Então é a quinta opção aqui de cima para baixo E ali você tem as pedras da evolução Que você precisa ter Para evoluir o seu Pokémon Eu tenho ali no momento Olha, duas pedras apenas Sendo que eu preciso de seis pedras Para evoluir o meu Grimmer Se eu for trocar aqui de Pokémon O meu Polirill A mesma coisa Eu tenho apenas duas pedras Sendo que eu preciso de seis Para evoluir o meu Polirill Para Polirat Então eu ainda não consigo O Charmeleon, por exemplo Eu preciso aqui da seis ainda Eu não tenho nenhuma Então eu precisaria dessas seis pedras aqui Para evoluir de Charmeleon Para Charizard Mas uma vez tendo as pedras Basta você clicar no botão azul ali Da esquerda Esse daqui que eu cliquei, né? Mas ele disse que eu não tenho as pedras E o seu Pokémon Ele será evoluído Agora, como pegar as pedras Então da evolução Você precisa evoluir aqui o teu Pokémon Mas você não tem as pedras Eu vou fazer o teste aqui com o Grimmer mesmo Essas pedras você pode ganhar De algumas maneiras A primeira é Eu vou fechar aqui No teu inventário Você pode ter recebido aí já Deixa eu localizar aqui Estas caixas Algumas dessas caixas aqui Que são Você recebe através da roleta Do game Pegando os freebies Ou também fazendo algumas coisas Como no PVE Algumas delas Podem tirar pedras aí Da evolução Então essa azul aqui Eu sei que ela dá Então eu vou clicar aqui nela No primeiro botão aqui Da direita Embaixo Azul E aí ele mostra as pedras ali Que essa caixa dá Eu posso selecionar Qual eu quero Então eu vou selecionar Qual você quer E clica no botão azul Aqui pra você ganhar Eu vou selecionar Essa daqui Apertei o botão azul Ganhei a pedra Eu vou voltar ali Pra tela do Pokémon E agora aqui eu tenho 3 barra 6 Ou seja Faltam apenas 3 pedras Pra eu evoluir O meu Grimmer Outro modo de pegar Você vai clicar na pedra E aqui ele mostra Pra que você pegue Uma pedra completa Na verdade eu vou precisar Ali olha Pegar mais duas pedras Menores Então clica na pedra menor E aí ele vai te dar Duas opções Primeiro Clicando no mapa Aqui de cima No PVE Você vem pra essa tela Onde você pode Batalhar com esses NPCs E ganhar a caixa Aquela que eu mostrei Pra vocês Ganhando a caixa Você pode pegar a pedra Mas existe um limite Pra você batalhar Eu acho que são 3 vezes Se eu não me engano Eu sei que eu já acabei Com o meu limite diário Aqui Dessa vez Então eu vou fechar E o outro modo Novamente Clicando na pedra Na pedra menor É aqui olha Clicando neste ícone Ele vai abrir pra você Aqui a roleta do jogo Onde você pode Usar moedas Ou diamantes Mas você também De tempo em tempo Tem a chance de rodar Sem gastar nada De graça Então eu vou clicar No botão azul Com essa bolinha vermelha Indicando que eu posso Rodar Mais uma vez Hoje ainda Vamos ver O que eu vou ganhar Não tive sorte Ganhei esse item Aqui pra recuperação De HP Ou alguma coisa assim Então Estes dois métodos É o que você pode fazer Pra ganhar As pedras Da evolução Como adicionar Pokémon Na lista Pra batalhar Pra fazer isso Você vai clicar Aqui na casa E nesta tela Você verá Que você tem ali Pode deixar Até seis Pokémon Configurados Que serão os Pokémon Usados na batalha Ali do lado esquerdo Agora pra colocar Algum Pokémon Ali Eu tenho uma vaga Disponível ainda Eu vou colocar Por exemplo O meu Omanite Basta você selecionar O Pokémon que você quer E clicar no botão azul Aqui da direita Fazendo isso Ele será adicionado Ali com os demais E aumenta O poder ali De ataque Do seu time Você Quer trocar Não quer deixar Aquele Pokémon Que você colocou E etc Seleciona o Pokémon E agora aperta O botão azul Da esquerda Ele será removido E você pode selecionar Mais de um Ao mesmo tempo Então Eu vou deixar Deixa eu ver Quem que eu vou colocar Vou colocar a minha Merrip Selecionou Botão da direita Foi adicionado ao time Só fazer Deste modo Como deletar Seu Pokémon Bom É algo que eu não Recomendo fazer No momento Depois vocês vão saber O porquê Na continuação Desse vídeo Mas Você Caso Já não tenha Mais espaço Você tem 30 slots Aqui Para ter Pokémons E se você Já não tiver espaço E precisar deletar algum Você vai selecionar O Pokémon Que você quer Deletar E apertar O botão azul Do meio Fazendo isso Ele te trará Para essa tela De confirmação Onde você Ganhará Alguns itens Deletando Aquele Pokémon Então se eu deletar Esse Bellsprout Eu vou ganhar Ali 100 itens Que eu não sei O que é aquela pedra E mais Mil moedas É só apertar O botão azul O meu Bellsprout Será deletado Eu não vou fazer isso agora Então eu vou apertar O botão vermelho Como trocar Os seus Pokémons Por itens Você tem uma opção Aqui Clicando na casa Que é trocar Alguns dos seus Pokémons Por itens Que é nesta tela aqui Na última aba Você vai selecionar O Pokémon Que você quer trocar Por exemplo Deixa eu ver Azul Mario E ele vai te mostrar Nesta tela Que você ganhará Ali 4 balas Mas você precisará Gastar 50 diamantes Para isso Se eu trocar Aqui de 50% Para 70% Aqui na verdade Funciona Como se fosse Você quer recuperar 50% dos itens Que esse Pokémon vale Ou 70% 70% aumenta A quantidade de bala Que você ganha Mas também aumenta A quantidade de diamantes Que você precisa usar Clicou no 100% Mesma coisa Aumenta a quantidade De balas No caso Eu ganhei uma bala Ali roxa Que é melhor Mas também aumenta A quantidade de diamantes Que você precisa gastar Quer fazer isso? Clica no botão azul Da direita E será feito É só fazer dessa maneira Porém Não são todos os Pokémons Que dão itens Apenas alguns Geralmente Aqui os de level Mais forte O de level maior Como usar cards Para tentar capturar Pokémons mais raros Se você acessar Aqui o seu inventário Você notará Aqui na terceira Quarta aba Não Na quinta aba Que você tem aqui Alguns cartões Olha Eu tenho um azul E um vermelho Esses cartões Você pode usar Diariamente Ou no momento Que você quiser Para você tentar Capturar aí Pokémons um pouco Mais raros De serem encontrados Para isso Vou fechar aqui Você vai acessar Essa tela aqui E aqui nessa tela Você vai clicar No primeiro botão azul E ele vai mostrar Por exemplo Para o dia de hoje Eu poderia usar Por exemplo A carta vermelha Para tentar invocar Vai aparecer para mim Poderá aparecer Um desses sete Pokémons aqui Então pode ser Um Snorlax Se eu tiver Bastante sorte Ou um dos pokémons De baixo Se eu usar A carta azul Eu se eu tiver Muita sorte Poderia invocar Um Charizard Ou então Um dos outros Pokémons ali Então tem o Weezing Por exemplo Tem o Porygon O Valeopun E usando uma carta verde Eu terei A chance de invocar Ali Tendo um pouco de sorte O Parasect Ou os demais pokémons Como faz para jogar Clica no botão azul E aqui nessa tela Basta clicar Na carta Que você quer usar Então eu só tenho Uma azul E uma vermelha Eu clicando na vermelha Poderei trazer Um Destes pokémons aqui Azul O dos Charizard Ali Os de baixo E assim por diante Tá Quando ele aparecer Basta clicar na pokebola Para você começar A batalha com ele E na sequência Você vai enfraquecê-lo E usar a pokebola Para capturá-lo Então lembre-se De ter pokebolas No seu inventário Bastante pokebola Para os pokémons Mais raros Você pode Clicando aqui No carrinho Comprar as cartas Tá Mas somente A verde E a azul Custa 20 diamantes A verde E 50 diamantes A azul Clica no botão azul Para comprar Então eu vou comprar Aqui uma verde E vou comprar Uma azul Ok Então eu tenho ali Uma verde E agora duas cartas Da cor azul Mas eu não vou batalhar Com nenhum agora não Porque Aquela lista de pokémons Ela é alterada A cada dia Tá Então parece também Que é aleatório Para cada jogador Então eu prefiro Deixar para outro dia Quando aparecer algum outro Que eu realmente Queira Capturar Agora o porquê Eu falei Que não é interessante Você deletar O teu pokémon Tem uma opção Que você pode trocar Quatro pokémons Que você tenha Por um outro aleatório Então você clica Aqui na pokebola No primeiro Para abrir o menu E na sequência Você clica Neste botão Aqui Você será Cairá nessa tela Onde você colocará Quatro pokémons Ali nessa máquina Então eu vou colocar aqui Quatro Pokémons aleatórios E você vai apertar O botão Azul Da direita Para trocar Esses pokémons Para eles serão Eliminados Do seu inventário E você ganhará Um pokémon Aleatório Então pode ser Às vezes um pokémon Qualquer Eu ganhei por exemplo Um Omanite Fazendo isso Da última vez Ou pode ser Um pokémon melhor Mais raro O que não aconteceu Comigo ainda Então Tá ficando Sem espaço No inventário Vem pra essa tela Aqui Junta quatro pokémons Que você não quer Que você até então Iria deletar E faça a troca Por um outro aleatório Então você libera espaço E tem a chance De ganhar um pokémon Raro Um pokémon Novo Que você não tem ainda Como adicionar usuários Na lista de amigos O jogo Ele tem uma lista Aqui de amigos Que é clicando Aqui nesta opção E aqui você pode ter Até trinta amigos Eu tenho doze Atualmente Eu não sei Se inclusive São pessoas do canal Porque o nome Tá em chinês Então eu não sei Se são ou não Mas você Clicando aqui No botão de baixo Você pode procurar Por alguém Então se alguém Passar o ID Você clica aqui Nesta tela E digita o ID Da pessoa Se fosse o meu caso Fosse em me adicionar É só digitar TH Bronx E pede pra buscar ali Vai aparecer o personagem E você manda o convite Clicando no botão azul Aqui do lado Eu vou voltar aqui Pra outra tela E aqui você pode Conversar com a pessoa Mandar mensagem Mandar convite Pra PVP Pra brigar Fazer uma batalha Com ela E o mais interessante É aqui Clicando neste botão Que você tem Créditos Energias Que você pode receber Dos seus amigos Então você Clicando aqui Na carta Do lado Você pega energia Olha Peguei seis Com ele ali E você também pode Enviar Para os seus amigos Clicando aqui No botão da direita Eu já fiz isso Tem um aqui Que dá pra fazer Então eu vou clicar aqui E eu vou enviar Energia pra ele Não sai das energias Que eu tenho Você simplesmente Pode enviar pra ele Pra ele receber Então a lista de amigo Aqui é legal Pra você adicionar E jogar com os seus amigos Como comprar créditos E energias Você vai perceber Que às vezes Você vai batalhar Com o NPC E ele não vai deixar Você fazer a batalha Porque você não tem Aqui na parte de cima Olha Crédito suficiente Energia Eu fico Hora chamando de crédito E hora chamando de energia Bom Quando isso acontecer Se não abrir a tela Pra você de compra Clica no mais Aqui em cima No mais E aí vai aparecer Essa tela Nessa tela Você vai poder comprar 120 créditos Usando 50 diamantes Mas você não pode Fazer isso o tempo todo Existe um limite Eu acredito que seja Duas vezes por dia Não sei Que você pode fazer isso Então se quiser comprar Clica no botão azul Você vai ganhar Aquelas 120 energias Ele vai somar Com as energias Que você tem E você pode Continuar batalhando O outro modo É você pegando Com seus amigos Como eu mostrei Ali na questão Anterior Essas energias Você também pode receber Como premiação Como premiação Em quests Também Próxima questão Como rebatalhar NPCs Você vai perceber Também que Em determinadas quests Quando você termina O NPC Ele não vai deixar Você mudar Para o próximo mapa Isso acontece Geralmente porque Você Durante alguma batalha Com algum NPC Deixou algum Pokémon teu morrer Se isso aconteceu Você No final da batalha Pegou certamente Duas ou uma Estrela somente Quando você termina Toda a batalha No jogo Ele vai mostrar Para você Quantas estrelas Você pega Se você pegou Duas ou uma Em algumas quests Você não vai conseguir Prosseguir Então Como fazer Neste caso Você vai clicar Neste ícone Aqui Eu vou só descer Um pouquinho Para ficar mais fácil Perto do mapa E aqui Você vai escolher O mapa Onde o NPC Se encontra Como saber Qual o mapa é Geralmente É no mapa Que você está preso Então é o último mapa Que dá lista Colorido Então Para mim Eu vou simular Neste mapa Daqui de baixo Você vai clicar No botão azul E aqui vai ter A relação de NPCs Daquele mapa E você Poderá escolher Qual o NPC Tem apenas Duas estrelas Não é o caso Aqui Vamos dizer Que o último NPC Tivesse duas estrelas Então Seleciona ele E clica No primeiro Botão ali Azul Da esquerda Fazendo isso Você vai batalhar Novamente Com aquele NPC Mas você tem A vantagem Aqui nessa tela De ver Quais pokémons Ele utilizará Para ter certeza Que você vai ganhar E não vai deixar Teu pokémon morrer Pegando assim No final da batalha Três estrelas Fazendo isso Provavelmente Você vai conseguir Prosseguir na quest Além disso Clicando aqui No baú Você poderá Pegar as recompensas Elas só são liberadas De acordo com o nível De estrelas Que você tem Então para pegar A última recompensa Você precisa pegar Três estrelas Em todos os NPCs Uma quest Que acontece bastante Isso É uma que o texto Fica 21 Barra 24 Ou 22 Barra 24 Nessas quests É certeza Entra ali E faça a batalha Novamente Com os NPCs E uma última pergunta O que fazer Se o seu jogo Começar do início Algumas pessoas Têm relatado Um problema Uma dúvida Nos comentários Que é o seguinte Quando ela clica Aqui no botão Amarelo E começa o jogo Ela percebe Que o personagem Dela está No nível 1 Pegando os pokémons Iniciais Novamente O que aconteceu Certamente na hora Que você fechou E reabriu o jogo Ou deu algum bug O servidor Em que você estava Ele foi alterado Então eu Por exemplo Jogo no servidor 82 Por algum motivo O jogo selecionou Aqui outro servidor Então eu vou escolher Por exemplo 130 Se eu iniciar E clicar aqui No botão amarelo Meu personagem Ele vai começar Do zero Eu vou escolher Novamente lá Qual pokémon Que eu vou começar A jornada E etc E as pessoas Acabam pensando Nossa Então eu perdi Tudo que eu tinha Conquistado até agora Não É porque você começou Num servidor novo Então o seu personagem Foi zerado É um personagem novo Naquele servidor O que fazer? Lembre-se de anotar O número Do teu servidor Aconteceu isso Fecha o jogo Reabre Clica aqui na tela Do servidor E seleciona De 1 a 100 Estão aqui os servidores E aqui de 101 a 200 Então eu sei Como é o 82 É só selecionar O teu servidor 82 E clicar no botão amarelo Que o jogo Ele vai carregar Numa boa Então é isso galera Por hora Essas são as principais Questões Que eu tenho visto Nos comentários Procurarei fazer Um outro vídeo No futuro Com outras perguntas Conforme elas forem Aparecendo E vou passar a usar Então esse meu vídeo Aí como referência Como resposta Pra galera Que fica travada Em várias partes Do jogo Beleza? No mais Qualquer coisa Que eu tenha falado Errado É só me corrigir Aí Se você curtiu Esse vídeo E quiser deixar Aquele like Pô eu agradeço Vou gostar Pra caramba E obrigado Por ter acompanhado Até aqui Tamo junto Abraços E falows E falows E falows E falows E falows E falows